Ora boas, venho por isto de meio a apresentar-vos o novo modo de carreira no FIFA 16. A equipa que se calhar vou escolher é o Arsenal da Premier League. Quero fazer do Arsenal outra vez campeão, mas no Playstation 4 no FIFA 16. Então vamos a isto, a dificuldade que eu jogo é o lendário. 5 minutos. Avançar. Avançar. Vamos lá ver como é que eu consigo fazer com o Arsenal. O Arsenal que nos últimos anos não tenho conseguido ganhar a Premier League. E não sei o que é que se passa com ele. Que é uma boa equipa. Não sei o que é que se passa com ele. Sinceramente. Gostaria de ver se eu consigo metê-los na rota do título da Premier League. Temos aqui convites de torneios para a pré época. Vou acertar aqui este aqui que é o que nos dá mais dinheiro e tem melhores equipas. E a dificuldade também é maior. Temos aqui algumas mensagens. O que quer dizer é que a época foi desgastante. A última época. E a direcção está agradada com o fato de nós participarmos na taça elíptica. Temos aqui o objetivo da taça de Inglaterra. A direcção gostaria que nós ganhássemos a taça. Vamos aqui a dizer que o mercado está a ver. Aqui dizem que devíamos procurar um médio ou ofensivo. Tem aqui um olheiro que fez o seu primeiro relatório. Apresentações e o objetivo da Liga que será vencer o título da Liga. Que é o mesmo hoje eu digo que eu. E uma das razões que eu escolhi o seu arsenal. Quero fazer do arsenal campeão. Vamos ver o nosso plantel. Temos o P3P. Que é o antigo quadril do Chelsea. Escolas, sim. O primeiro resultado, cara. Belerin. Monreal. Santi Cazorla. Coquelin. Mesut Ozil. Que passou pelo Real Madrid. Temos o Alexis Sanchez. Que passou pelo Barcelona. Temos Aron Ramsey. Que é um excelente jogador. E temos o Giroud. Aqui no banquinho que temos. Temos o Ospina. Que é o guarda-redes. O Gabriel. Kieran Gibbs. Que é o lateral esquerdo. O De Busch. Que é o lateral direito. O Oxlade Chamberlain. Que é um extremo direito. Que foi recentemente para o Liverpool. Se não me saiu em erro. 45 minutos. Depois temos Kyle Wolcott. E Miquel Arteta. Que já é um veterano. Depois temos no cupantel. Jack Wilser. Thomas Rosicki. Danny Welbeck. Joel Campbell. Que tinha ido por empréstimo. Para o Benfica. Na época passada. Se não estou em erro. Mas temos Morg. Reinhard Light. Chambers. Flaminia. Bialic. Udarte. Flesio. Iodi. Macei. O'Connor. E Camar. Temos que arranjar o plantel. Temos que emprestar algum dia. Alguns jogadores. Estes aqui. Principalmente estes últimos. Que. Penso que não são. Os jogadores. Para o nível do Arsenal. A minha saída. Vou tentar emprestar. E vou. Por um novo. Não. Não vou. A Camara também. Vou emprestar. Vou emprestar o Alconner também. Como é. Porque. Tentar emprestar. Não sei. Se vocês vão querer. Temos. Iobi. Pelo Darte. Vou emprestar também. Vou tentar emprestar. Continuar. Para empréstimo. Se alguém quiser. Temos o Morg. Que. Já deixo o pôr. Temos o Delitz. Estes jogadores são. Mais ou menos. Não são assim tão maus, eu tenho uma boa margem de progressão, por exemplo este PLH é um médio defensivo, tem 17 anos e tem 61 de overall, por isso penso que tem uma boa margem de progressão e este Ren Adelaide que é um médio ofensivo centro, tem 17 anos e tem 62 de overall, a mesma coisa com o Matt Lied Niles que tem 17 anos e tem 64 de overall, penso que são boas opções, mais jovens para o nosso Pintello, eu vou aqui avançar, temos aqui algumas mensagens no nosso mail, a atualização de França, temos aqui que o Vidal Espina vai estar na seleção entre 3 de julho de 2015, 27 de julho de 2015, confecção, ok, e aqui diz Cristian Belich, overall ministro fala que se tu fizesse algumas crianças para o Pintello, ele me desse uma oportunidade de jogar-me, este é um dos nossos jovens que tem o potencial de ajudar uma oportunidade, espera eu, antes? um dos nossos jovens que encontrou ali, na Taça Elite Asiática, então vamos ver isto, há uns bilhões dos jovens que temos que me envolve, ok, ok, agora vai a Aguadreiros que, Aguadreiros que, Aguadreiros que teve, mas já substituíram, ok, então, vamos a jogo, deixa-me saber uma coisa, é meter aqui o Remdes aí ao centro, a largura, jogo novamente, porque Remdes aí é mais em média do que um estreno como está aqui, então, vamos a jogo. Então vamos lá jogar o Arsenal, olha aí, primeiro jogo da Taça Elite Asiática. Pessoal, marcámos perto do intervalo, perto do intervalo, marcámos o Pouco, primeiro gol do encontro, 1-0 para o Arsenal. E isso mostrou uma finesse, apenas um jogador para o Botelho e o Corno. Vamos ver mais um jogo de passos. Bem, era um golo fácil pelo, era só encostar, mas, e era quem pediu para ajudar o jovem de 17 anos para marcar no seu primeiro golo, na sua estrela. Agora, pessoal, estamos no intervalo, 1-0 para nós, estamos a ganhar neste momento. A ver, vamos como é que vai ser a segunda parte. Bem, deixem-me só fazer uma substituição, já uma ou duas, porque, como estamos em jogos de pré-época, poderemos fazer as substituições que quisermos. Quisermos. Bem, pessoal, eles empataram, igual aos 5-5 minutos e alguns pontos. Isto foi claramente falha defensiva, como é permitido o jogador estar ali sozinho para encostar. Vejam só isto. Ele encostou sem ninguém à frente. Isto não pode ser permitido. São falhas defensivas, inexplicáveis. Isto é incrível. Bem, pessoal, são 68 minutos. Penso que terei de alterar alguma coisa, porque este resultado não é bom para o Arsenal. De empatar com o Adali não é bom, claramente. Vou ter aqui o Oxford Chamberlain, que penso que seja um jogador, exato, é um jogador muito rápido. Vejam só para a sua aceleração. Aceleração 89. Penso que será um jogador que irá nos ajudar muito. E vou surgir aqui o Adalce direito. E por enquanto fica assim. E depois mais tarde, já metemos o Holcote. E o Gabriel. Bem, pessoal, ainda está empatado. Terei que mexer aqui com a equipa. Vou alterar aqui a formação. Vou ter que meter uma formação mais atacante. Principalmente um 4-4-2. Com o Giro Alex. Exatamente. Vai ter que ser aqui o Cazorba. Exatamente. E vamos tirar aqui o Colachino e meter o Gabriel. Bem, as chutes já acabaram. Vamos dar a ver se íamos conseguir marcar a bola da vitória. Bem, pessoal. Isto foi um resultado um pouco mau. Um bom impacto. Para um equipe de testes. A diferença é muita entre as equipas. Entre os orçamentos. Para os jogadores. E os próprios jogadores. Há uma grande diferença entre eles. Para as duas equipas. E foi um empate. Foi muita pena minha. Mas isto é apenas a pré época. Mas vamos ver se ainda conseguimos. Ainda temos mais dois jogos na fase grupos da pré época. Vamos lá ver só a tabela. Vamos lá ver só. Pois, nós estamos por enquanto em segundo lugar. Bem, neste vídeo fico por aqui. Espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.